Eu não posso mais gostar de ti Estes dias não têm fim Eu não posso mais gostar de ti Estes dias não têm fim São horas esquecidas, comigo és por si São horas esquecidas, perdidas por mim Eu não posso mais gostar de ti Estes dias não têm fim Eu não posso mais gostar de ti Estes dias não têm fim São horas inúteis, nada de ti São horas inúteis, nada de mim São horas inúteis, nada de ti São horas inúteis, por nada para mim O tempo vai esquecer O tempo vai desaparecer O tempo vai esquecer O tempo vai desaparecer O tempo vai esquecer A CIDADE NO BRASIL